a gente comprou a torneira da lavanderia e também a gente parecia dois loucos gritando oi pessoal tudo bem bem-vindos a mais um vídeo no canal depois de muito tempo tenho nem vergonha na cara de aparecer aqui na gente está esperando já mas voltei com um blog para vocês vão ver se vocês gostam laura minha filhada passou quase uma semana aqui com a gente e eu resolvi filmar como foi essa uma semana e eu estou pensando em filmar a cada três dias ter vídeo aqui de de vlogão mostrando como é minha semana vamos ver se vocês gostam de estilo de vídeo assim se você gostar já deixa seu like já se inscreve se você for novo por aqui se você ainda não for inscrito e é isso bora começar eu vou aqui dá um oi vou dá um tchauzinho aqui para câmera também vem tá bem a Laura lá ó todo mundo na piscina lá vai a Laura nadando sozinha olha só a gente vem aqui vai a gente vai vai a na lua e aí a gente já tomou banho anti ontem eu acredito nisso Ai gente, acabei de ver a cena mais engraçada, saí com a minha mãe aqui pra ir no mercado Ai quando a gente voltou o portão da casa dela, tava abrindo, eu só vi meu avô saindo Falei, gente, meu avô tá fulgindo Ai eu vejo o Luiz atrás dele, não, ele quer ir passear, ele quer ir passear, ele já tá aqui no carro Você quer ir passear, avô? Você quer ir passear? Coitado, hein Coitado de você, avô Vamos passear? Você quer ir passear? Quero Tudo, velho É você, ó É O senhor quer ir passear? Quer? Tá bonitão, hein, avô Coitado de você, avô Nossa, você tá bonitão, olha só Tá tudo, dá nada Dá nada, avô Chota, é gatinho Cadê? Cadê minha mãe que não vem? Mãe, vamos que eu volto com pressa Você gosta de passear, né, avô? Não, eu não gosto de passear Não gosta, não? A gente ia num, tipo um quiosquinho que tem aqui perto Só que tava muito cheio Aí como a gente tá com o meu avô A gente decidiu, olha Que era melhor não ir A gente parou aqui na padaria Pra pegar umas coisinhas pra ele E ele tá ali Pelo menos parou de fugir Tá dando uma voltinha Dia segunda-feira, 29 de novembro Agora são 9h03 Já tomei bem, lavei o cabelo A Laurinha acabou de acordar Foi pra ir no banheiro Escovar os dentes E aí vocês vão acompanhar nosso dia hoje Ontem a gente não fez nada demais Depois que a gente saiu A gente voltou Óbvio, né? Se a gente saiu, a gente voltou Aí eu coloquei um filme E a gente dormiu O meu avô já foi embora Minha mãe também foi pra São Paulo Que ela trabalha lá E é isso Agora eu vou arrumar a cama Tá, bagunça Chocolate Chocolate Laurinha, a gente tá aqui tomando café O que você vai comer aí de papo da manhã, Laura? Vou adorar Esse que eu antes ia comer pão Só estava aqui no lixo A gente vai comer mais pão Tá Esse aqui é o cabelo Já passei a pomada na minha boca Laura tá ali assistindo desenho Quase assistindo desenho E eu tô aqui trabalhando Resolvendo umas coisinhas Isso Ó, agora eu tô aqui Já fui na minha cabeleireira Ela já arrumou o meu cabelo E agora estamos o quê? Fazendo uma tatuagem, né, Laura? Ó, ela já fez aqui Ai, cadê? Ela já fez aqui O coração É metade do coração dela, né? E já fez uma banana aqui E o que mais? E fez um nube aqui, é isso? E agora, o que você vai fazer? Já fiz O quê? O Merlin O Merlin? Então vai, faz Pronto, ela fez o Merlin Eu amei, ficou lindo Mas tá faltando o bigode dele E também tá faltando a cara dele É Então vai, termina aqui Faz aqui, ó Em cima da perna da Dina Adorei Adedinha Agora a gente tá brincando de adedinha Vai Adedinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M Macaco Pode ser qualquer família Pode ser qualquer coisa Com M M De Melissa Melissa Mamãe Melissa Minha mãe O outro M O lugar onde a gente come A gente come em cima da Mesa 2 a 1 a 2 a 1 olha tinda bom dia continua quer parar para porque um brincadeira uma coisa sem gravar tá bom então vamos gravar tá tchau agora ela não quer mais filme agora minha avó chegou aqui jogando videogame trabalhando fala oi vó minha boca está estourada estamos saindo agora eu prometi para a hora que eu ia comprar e comprar uma tiara óculos de natação e chinelo e chinelo e isso aí olha quem tá aqui deixa eu mostrar só quem tá tá eu a laura a pizza e o titio né ela tá na cadeirinha dela e ela quer falar com vocês vai falar com o pessoal ali é onde a gente tá tá mostrando na rua obrigada pessoal tchau deixa a mão no coração laura é porque tá batendo rápido de emoção ó ali é rua não dá para você correr não olha quanta coisa a laura é que é uma foto óbvio que falei o avião que falei o avião que eu falei o avião que eu falei o avião que eu falei eu tô te olhando pode ir o avião que a única coisa não é Olha! Pode? Ela não quer subir em cima da pedra, não, né? Não quer. Tanto lugar pra tirar foto, ela quer tirar em cima da pedra, né, Lilo? Ela quer passar pra outra pedra. Vai, abre os braços. Você não tem medo de altura mesmo, né? Olha a altura que ela tá. Você quer tirar uma foto assim, Laura? Então vai, faz pra tirar. Tô fazendo vlog. Tá rezando agora? Dá uma rezada. A gente ainda te ensinou, lembra? Bom dia. 30 de novembro. Acordei escutando um barulho, um barulho, um barulho. E ele vômitou. Foi um jatão de vômito. Ih, amor. Eu tô achando que ele tá vomitando com muita frequência, sabia? Mas é normal vomitar desse jeito? Ele tá vomitando de, sei lá, duas a três vezes, às vezes na semana. Na semana. Eu acho que é muito. Gente, oi você, pequeno. Eu acho que é muito. Enfim, a Laura ainda tá dormindo ali. Ela dorme comigo na cama e o Luiz, tadinho. E o Luiz vem pra sala. Eu comentei pra ele se ele queria colocar os colchões aqui que eu dormi com ela. Mas ele falou que ia dormir ali, né vida? É. É isso, hoje tá friozinho aqui. Acho que hoje não vai dar piscina não, hein? Você acha que vai dar piscina hoje? Hoje não vai dar. É isso, gente. Na hora que ela acordar eu vou. Tem um presente? De quem? Tem um presente. Vamos lá abrir. Abre ali na sala. Nossa. O que será que é ali? Eu não abri aqui no chão, não. Por quê? Num cachorro com as minhas pedacinhos pequenas. Ah, Malu, vem aqui. Vem. Não pode subir. Esse aqui é super lindo. Todos os cachorros querem ficar com você, Laura? É. Não é pra vocês presentes, não. Ih, Bupi, não é pra você não, filho. É pra Little Pimps. Vamos pra cama e empurrar a escadinha. Fecha a porta que aí ninguém entra. Entra. Vai. Vai pra frente. Fecha. Vai. Tirar aqui. Ai, vamos tirar. Vai. Nossa, saiu todo o lençol. Vamos abrir. Uau. Você vai abrir com o quê que você disse que eu não escutei? Com cuidado. Ah. Nossa, que bonita. Agora vira aqui assim, ó. Vai soltando aqui atrás. Gente, olha. Tem até dobrinha. Parece um bebê mesmo. Ai, meu Deus. Tó, Little. Pra você. Ela já tá velha. Já veio com as marquinhas aqui do lado. O quê? Já veio com a marquinha de expressão do lado do olho. Mostra aqui pra desenholho dela. Ela já tá velha. Ou eu acho que ela tá fechando os olhos assim. Como? Que aí fica uma marquinha. Ai, é verdade. Ó a chupeita dela. Vamos tomar café? Não. Levar ela pra tomar café? Não. Não vai tomar café hoje? Não. Tá. Daqui a pouco então a gente vai tomar café. Combinado? Tá bom. Já me arrumei. Passei maquiagem. Tô pronta. Hoje eu tenho que fazer uma gravação. E aí eu... Chamei minha avó. Minha avó. Ela já ia fugir já. Minha avó pra vir aqui ficar com a Laura. Enquanto eu vou lá gravar. A Little Peeps ali. Não. Oi, Little. Ela vai ficar com a Laura enquanto eu vou lá fazer a gravação. E aí depois eu volto pra cá. Eu só tenho que gravar um vídeo. Duas publicidades. E aí eu volto pra cá depois. E é isso. Tô esperando o Luiz terminar uns negócios lá dentro. Pra gente poder sair. Vem dar um beijo na gente. Te amo, tá? Um beijo gostoso. Daqui a pouco a gente já volta, tá bom? Você cuida dos meus filhos pra mim? Titi. Agora o titio. Agora eu vou lá gravar. Beijo, meu amor. Cuida da pisa, hein? Sumi, né, gente? Fiquei trabalhando hoje o dia inteiro. A gente foi numa casa das torneiras aqui perto. A Laura ficou com a gente. Foi ver umas torneiras lá. É, acabamos não fechando um pouco pra falar a internet mesmo. Agora a Laura tá ali tomando um cafezinho da tarde dela. Um Kinder Ovo. E eu parei pra lembrar do vlog. E aí? Se ela tá assistindo Pokémon. E aí, mano, beleza? Nossa, eu nem sei se eu contei isso. Mas a gente foi num lugar ver torneira. Gente, a loja que a gente foi, o cara começou a dar um piti. Eu acho que era o dono da loja. Começou que ele tá cutucado. Tipo, uma loucura. O Luiz nem viu que o Luiz tava... Agora ele tá agora em outro mundo. Ele nem viu. Eu fiquei tipo... Se eu tivesse alguma chance de comprar naquele lugar, só pra lembrar você, que eu acho que era o dono, que tava sendo com o funcionário ali... Cara, eu não compraria. Tipo, maluco, maluco. Total, total. Enfim, a gente vai comprar pela internet mesmo agora as torneiras. E é isso. Quando a gente comprar, eu conto mais detalhes pra vocês. A Laura está ali agora escovando os dentinhos. E é isso. Daqui a pouco a gente vai levar ela no parquinho. E eu tô aqui trabalhando aí. Titio vai começar. Ixi, mas eu peguei com a mão esquerda. Dá pra pegar a mão esquerda? Se ferrou. Vai, Little. Você. Agora você aprendeu, hein? Já fez strike, já. Vai. Concentração. Só um pouquinho pro lado. Aí. Vai, Laura. Soco, soco, Laura. Ela tá lutando. Protege o rosto. Protege o rosto. Dá esse golpe aqui dela. Olha esse golpe aqui, ó. Dá na barriga. Isso. Vai, Laura. Não tira a proteção do rosto, senão ela vai te bater. Vai. Ela tá ganhando de você e vira o pinto. Ó, você conheceu. Laura desistiu. Mas eu acho que a gente botou muita pressão numa criança de 60. A gente falou, vai. Vamos. Vamos, Laura. A gente achou que a gente realmente tava competindo. A gente devia ter filmado, mas eu e Luísa, a gente realmente não tem maturidade pra isso. Vamos cancelar ter um filho nesse momento, porque, gente... A Laura falou, cansei. Eu não quero mais. Eu desisto. A gente parecia dois loucos gritando. Vamos, Laura. Você consegue. Vamos. Boa. Boa. A gente parecia dois loucos, sério. Perfeito. Amor, tem zumba pra você. Eu vi que tem zumba. Vou fazer zumba depois. Deixa eu ver o desenho que você fez, Laura. O que que tá escrito? Gabi Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Tô muito emocionada. Vem aqui, me dá um abraço. Ai, meu Deus. Cadê meu braço? E eu fiz um coração. Fiz um coração. Ficou lindo. Eu usei os riscos que eu fiz e fiz umas perninhas. Um cachorro pra sempre. E um braço. Ai, ficou lindo. Olha que orgulho. Essa minha menina tá comendo minha sopinha de legumes. Eu morro de orgulho dela. Assopra que tá bem quente, tá? Tá. Tem que assoprar bastante. Isso, muito bem. Quem comeu toda a sopa de legumes da Dinda? Eu. E agora pode tomar um suquinho de uva. Nossa, que orgulho. Ela tá fazendo yoga. É um canal no YouTube que tem yoga infantil. Talvez eu mostrei pra ela o que se fazer. Dezembro, hein? Primeiro de dezembro, 10 da manhã. Já passei maquiagem. Acho que hoje tenho gravação. Maiara vai vir pra cá. Nossa arquiteta. Veio como tá na nossa casa. Laureta já tá ali, ó. Olha a Laura. Laurinha tá aqui. Vai brincar comigo que eu tô passando na frente dela. Ai, ela se escondendo atrás de mim. Olha ela ali, ó. A minha avó também tá ali. Vai ficar com ela. Enquanto eu... Vai ficar com ela enquanto eu vou trabalhar. Né, Laurinha? A Bisa vai ficar com você enquanto a gente ainda vai trabalhar? Não. Não? Eu vou... Eu vou ir com você. Você vai trabalhar comigo? Sim. Vai trabalhar. Lindo. Tá jogando vídeo aqui. É isso. Pouco volta. A gente nem filmei quase hoje, né? Mas fui almoçar com a Maiara. Grabamos um vídeo aqui na casa. Fomos almoçar juntas. E agora a gente voltou aqui pra casa porque chegou uma cadeira que a gente não faz ideia de quem é, quem mandou. E teve que entregar no vizinho. Porque aqui eles não recebem coisa nem média, tipo, nem adega, não recebe frigobar, cooktop, nada. Radeira, nada. E aí o vizinho, graças a Deus, pegou pra gente. Olha o que chegou! Quem mandou, Luiz? Web Continental. Nossa! E graças a vocês aí que estão engajando nas publi tudo, eles estão mandando presente pra nós. Ixi, coloquei a senha errada, peraí. E aí, amor? Mano, tem que ter um manual aqui de foda pra montar ela aqui. Você já vai montar já? Mano, eu acho que ia ser treta montar isso aqui, viu? Que tope! É assim, como se fala, a cadeira de banco de Fórmula 1. Que linda, hein, mano? Que louco. Ué, ela é linda, amor. É da hora mesmo. Tem mais coisa aí ainda? Tem. Uma sojinha. Pra ele dar antes de baixar e descer. Já cheguei em casa. Little Pimp estava ali, ó. E agora a gente vai levar lá na sorveteria. Vamos, Lira, na sorveteria? Vamos! Então vamos! Agora estamos chupando sorvete, Laura, ali. Mostra o sorvete, Laura. Quanto tem de Nutella. Nossa Senhora! E eu peguei uma sériezinha, só um pouquinho. Agora estamos no Carquinha Eagle Master. Uh! E ela tá ali. Gosto de escalar os cogumelos. Eu tô menorzinha atrás de... Olha o que chegou por aqui que nós compramos. Primeiro eu comprei coisas pro meu cabelo. Finalmente, quem acompanhou a tour no Instagram. Peguei a promoção na Black Friday e comprei. E esse aqui, na vela também. E olha só, gente, que chegou agora da casa. A gente comprou a torneira da lavanderia. Compramos o chuveiro da ducha Ladares Carna. Pera aqui, vida, por favor, pra eu conseguir mostrar. A ducha. Ó! Ih! Pera, travou. A ducha preta e também o... Como é o nome disso? O que eu esqueci? Chuveiro e ducha higiênica. Ducha higiênica. E o... Top, né? Eu vejo isso também. Ai, muito lindo, velho. Dia 2 de dezembro. Olha ali, ó. Little Pimpos pronta pra ir no parque da cidade. Olha, que princesa. Não aguento. Ela vai pro Luiz. Porque eu tô com medo, né? E aí, se ela for comigo, ela não vai nem aproveitar. Então, ela vai com o tio Luiz. E eu vou fazer minha unha, porque amanhã eu tenho um job lá em São Paulo. E aí eu preciso fazer minha unha, pé, mão. Enquanto o Lu vai ficar com ela. O parque aquático aqui, ele é gratuito. Pra quem mora na cidade, né? E aí você pode agendar o horário. A gente agendou o horário das nove até meio-dia. Tinha das nove ao meio-dia e da meio-dia às quatro ou às cinco. Não me lembro agora. Enfim. E agora estamos a caminho. Little Pimpos já colocando o cinto. E é isso. Beijo. E lá vão eles. Ai, meus amores. Ai, que lindo. É, vamos colocar o tio ali pra você entrar, não é? Quer ir aonde? Quer ir no escorregador aqui, ó. Quer ir no sapo? Não quer ir no sapo? Olha aquele escorregador ali grande. Que maneiro. Não quer? Vai devagarzinho naquele, não? Enquanto o Luiz tá lá no parque aquático com a Laura, fiz minha unha da mão e do pé, porque vai ter uma gravação. Tava emitindo nota fiscal aqui pras empresas. E é isso. Daqui a pouco eu já vou buscá-los, porque é até meio-dia. Na hora que tem uma meio-dia eu já vou buscá-los. Olha eles vindo lá. Lá vem eles. Gostou? Sim. Muito ou pouco? Muito. Tá de maior? Não. Você não quis trocar, não? Não. Na verdade, o tio que não me trocou. Ele não te trocou? Ele não quis te trocar? Não. Não? E foi muito divertido? Sim. Sim. O cabelo já tá seco. O cabelo já tá seco? Oi, já tá brincando com o Merlin. Você colocou chinelo no Merlin, Laura? Sim. Esse negão é muito bonzinho, né, Little Pimps? Dá um beijo nele pra Dinda ver. Ai, que beijo gotoso no nego da mãe. Curtindo meus últimos momentos com a minha pequena que vai embora daqui a pouco. Laura, conta pra eles como vai ficar o coração da Dinda quando você for embora. Ai, quebrada. E quando você chega? Como fica o coração da Dinda? Muito feliz. Gente, eu nem gravei pra vocês, mas minha tia... Fala oi, tia! Tia, fala um oi aqui que eu tô gravando o vlog. Oi! É minha tia, minha avó. Eu levei minha tia pra conhecer minha casa, esqueci de filmar ela conhecendo minha casa, mas enfim. Minha prima também tá aqui, mãe da Laura. A Laura e o Luiz. E agora a gente vai vir aqui comer no quiosquinho do Carlinhos. A Luiz falou que só vai tomar uma cervejinha, mas minha tia vai almoçar que não almoçou ainda. E é isso, gente. Está acabando os dias com a Laura. Laura foi embora, agora são sete da noite. A casa tá no silêncio, gente. Parece que falta um ser baninho aqui. Eu fico com muita saudade quando ela vai embora. Eu tenho muita vontade de chorar. Talvez ela vai embora, é isso, gente. Não tenho autoridade nenhuma, mas enfim. É isso, vou encerrar o vlog por aqui. Vamos ver se vai dar tudo em um vlog só, se vou ter que dividir em dois. E acho que amanhã eu vou gravar mais pra vocês, porque eu tenho um trabalho em São Paulo. E acho que eu vou continuar essa maratona de gravações. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Quem sabe a gente volta aí com uma maratona de vlogs. Conta aqui se vocês querem. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!